O que é isso aqui? Pessoa... Caraca, arrancou a perna da... Caraca, maluco. Acabou! 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 Sacanagem. A guerra nunca muda. A guerra nunca muda. Quando o fogo atômico consumiu o mundo, é aqueles que ficaram no fundo da terra. Quando eles abriram, já tinham habitações. Eu preciso ouvir, senão não consigo trazer. Aí, vamos lá. Aí, vamos lá. Então, pague. Agora sim. Nosso nome vai ser... Tem que ter um sobrenome impactante, assim, tipo... Como se ela fosse uma lutadora de luta livre. Marcela. Não? Gostei. A gente foi botado latino, né? Foi uma parada meio velha, meio... Western. Posso continuar como latino. Posso continuar como latino? A gente é latino, né, Belmão? Vamos ver se consegue ficar de pé. Ah, vamos ver. O carisma é para ajudar nas... É para ajudar nas falas, né? Nos diálogos e tal. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Dá para jogar em terceira pessoa? Boa, tá bonitinho, né, cara? Obrigado por me curar, né? Não me encher. É o que eu estou aqui. Você deve falar com o Sonny Smiles. Antes de sair da cidade. Ela pode te ajudar a te aprender a defender de si. Provavelmente ela está no saloon. Ela provavelmente será... Eu acredito que alguns dos outros atos do saloon poderão ajudar você também. E o Metal Fala Victor, que te levou da sua casa. Boa. Se você estiver morto lá, você volta de novo. Eu vou te fixar. Mas tenta não ser morto mais. Tente não ser morto mais. Au! Oh, Deus do céu! Caraca, esqueci legal isso aqui. Não, não quero fazer nada não. Guarda! Guarda a mão. A é o B. Aí, isso aqui é zomboid no futuro, né? Essas motos são funcionais? Caraca, eu lembro muito dessa entrada. Galera, o... Vocês podem dar dica aí sem problema, tá? Coloca tudo em sorte e joga na mega acumulada. Cara, o jogo tá bem jogável. Tá bem bonitinho, né? Já sabe que eu vou pra lá, né, irmão? Tá, beleza. É... Eu não sei puxar, irmão. É isso? Ih, caraca, irmão. Pô, eu errei o negócio? Sim. Caraca, irmão. É isso aí, irmão. É isso aí, olha lá no site. Tente se acelerar e ficar ainda. Isso vai ajudar a sua ação. Porra, melhora muito. Tá, vamos lá. Justíssimo, justíssimo. Não tô metendo nada em nenhum mod de melhoramento de gráfico, nada. Quantos tem ali? Nossa! Eu posso fazer aquele modo... Como é que é aquele modo mesmo que faz o negocinho? Pô, tá maluco. Eu vou atirar sozinho. Retornar. Não, eu vou deixar isso pra lá. Não, porra, tá maluco? Vou te comer! Eu tomei uma porradinha aqui, não tomei? Vê? Você está pegando o que? Há dois mais welles que ainda estão me acelerando. Se você quiser, você pode vir. Bora! Não fez muita coisa, né? Vamos nessa. Não deve ter mais de um pouquinho de minuto, especialmente com os dois de nós. Vem comigo. Ai, que dor no peito, hein? Porra, foi bonito isso aí. Irmão, só a cabeça. Vai. Ai! Vamos lá! Tinha 63 balas, né? Beleza. Como é que é a minha vida? A megapeta ali à esquerda, né? Irmão. O que é isso aqui? Pessoa... Caraca, arrancou a perna da... Caraca, maluco. Acabou? Ah, sim. Beleza. Beleza. Show, vambora. Me ensina aí. O que você quiser. Claro. Construção, né? Vai ser uma fogueira. E aí? Alguma raiz de zander? E o quê? Flores de broca. Tá bom. No colégio. Tá muito rápida a legenda. Tá bom. Então vamos pra esquerda. É nessa direção, né? Acho que sim, né? Impossível jogar Fallout sem se tornar um acumulador de lixo radioativo. Ah, você é o Victor. Depois eu falo com você. Agora eu estou numa missão. Senão eu vou entrar numa coisa atrás da outra e babou, né? São dois lugares? Vou voltar lá. Ah, deve ser ali, né? É burrão. Tem que entrar aqui? Aqui é a escola? É. Tá. Cara, eu não vi nenhum material. Eu tenho que sair, né? Como é que faço pra sair? Vou power aqui, né? Ah, eu preciso procurar alguma informação. Ah, ele pediu pra pegar a planta aqui, né? Essa senha, eu... Será que no livro que eu peguei? Se você tiver que ler essa revista de habilidade de ciência, de hack aumenta. Vamos lá. Tá, vamos tentar. Vamos tentar. Vou tentar aqui pro torno de vocês. Caraca, meu irmão! O cara é brabo demais! Acabou? Só sair? Tá aí, e aí? O que aconteceu? O que eu ganhei com isso? Ah, abriu o cofre. Porra. Ele disse que por aqui tem o diabo da planta que ele precisa, né? A gente tem que pegar... Qual é a planta mesmo? Jalabroque? Jalaproque. Flor de broque e uma raiz de zander. Mostrar a localização. Pô, tá. Eu tô em uma. Aqui é flor de broque e raiz de zander. Aqui, né? Beleza. É pra cá? Não é perto do cemitério? Eita porra! Ele vai me acer? Ele vai me matar? Acho que sim, né? É pra cá, mano? Não, só afugentei. Afugentei. Nem mete essa. Começou, começou. O cara odeia esses escorpiões numa intensidade... Tão agressiva. Tomou. Acabou. Caraca, como eu odeio esses bichos, cara. Eu não lembrava o barulho. Eu tenho uma história com esse jogo que um escorpião desse maldito... Ele deu um bug e ele ficou embaixo da terra. Ó, tem mais... Dois só. Fica quieto. E foi embora, hein? Foi embora. Vai tomar na boquinha. Eu peguei lá no outro a raiz de zander. Aqui eu tenho que pegar a flor de broca, né? Aqui, ó, você. Flor de broca. Pronto. Foi. Traga a flor de broca e a raiz para a Sunny na fogueira. Deixa eu ver o que tem. Deixa eu ver o que tem, isso. Ah, Healing Power. Vai até essa fogueira. Ativar a fogueira. Pode cura. Pô, tu faz tudo, pô. Dá pra fazer um só? Ah, porque eu só tenho um... E aí, isso não é ruim, você vê? Tudo é necessário para fazer uma receita é os melhores ingredientes e os melhores conhecimentos. E o que você conhece. Às vezes, não vai ser um fogão que você precisar. Você vai precisar de fazer um trabalho com suas armas e armas, talvez. A importante coisa para conseguir é que é tudo a mesma ideia. Você só precisa encontrar o certo lugar para se montar. Workbench ou... Reloadinho bench, o que é. Reloadinho bench, o que é. Reloadinho. Eu estou indo para trás agora. Hey, me dá um favor. Truly? Ela é a bartender aqui na Prospector. Kindo como a mãe da cidade. Ela gosta de conhecimentos. Ela gostaria de conhecimentos. Você vai encontrar a Trude no Prospector. E aí, cão? Tudo bom? Qual é, irmão? Olá? Você pode me ajudar? O que aconteceu? Minha garota está traçada por carros na rádio. E eu não posso ir com ela. Por favor, ela vai morrer. Irmão, você está com... Você está com a carinha. Barton Porn. Barton Porn. Tá, deixa eu ver. Porra, por que você não vai comigo, irmão? Porra. Ah, tá, mano. Caraca. Lá. Tá bom, vamos lá. Onde é que está a torre de rádio quebrada? Eu vou achar a estrada aqui e depois a gente volta lá. Pois é, mano. Largou a amiga dele lá. Perdaço. Foi um golpe, né? Bem provável. Realmente, como vocês colocaram. Pode ser alguma coisa que está sendo tramada. O que é isso? Chapéu de apostador. Um easter egg do filme do Indiana Jones. E é verdade, ele está dentro do... Caraca, pode crer. No quarto filme, ele explode dentro da geladeira. Pô, já tinha rolado o quarto filme, hein? Cacete. Que merda, hein? Foram fazer logo esse filme. Ah, botaram ele morto lá, né? Olha aí, irmãozinho. Ih, cara, eu subi na mesa ali, mano. Perulito, fartão. Qual é a Trudy? Qual seria o botão pra ele... Pra gente olhar pra ele... Terceira pessoa. F. Isso. Porra. E o chapéu que a gente botou? Que que houve? Porra, tu tá maluco? Não ficou nu, do nada. Que isso, meu irmão? Aí, na moral. Eu... Parado. Cadê o chapéu? É isso? Ó, que chapéu bosta, hein? Agora, eu acho que... Oferece ajuda a Ringo na ação contra... Eles foram por ali. Investigue sua entrega. Vamos lá. Vamos ajeitar aqui. É aqui do lado, né? Ele tá logo à direita. Vamos lá. Pra cá. Pô, tá bem de noite, né? Com a realidade descansada, pro tempo passar. O malandro vai estar aqui em algum lugar, né? Pô, é, irmão. Ah, eu não sou um inimigo. Isso é isso que você está perguntando. Se eu estou aqui dando uma olhada, se você vai me atirar, é melhor não errar. Caravan? Não, eu não sei. E eu gostaria de saber. Você sabia que é um homem chamado Joe Colby te procurando? Sim. Ele não parece muito difícil, mas... O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? O que é isso? Se isso for verdade, né? A gente tem que convencer a galera. Tá bom. Então, o que está acontecendo? A gente tem que me ensinar a jogar um negócio? Oh. Bem, eu não quero fazer um movimento até que ela esteja conosco. Não, mas eu não quero me ensinar a jogar um negócio. Que porra, irmão. Ele falou que ia me ensinar a jogar um negócio. Falou mesmo que ia me ensinar. Que porra! Tchau. E aí Se inscreva no canal.